E aí galera gamer, aqui quem fala é o Ramur do Feel Like a Player e bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser até para trazer informações sobre o canal, né, o que está acontecendo. E a primeira coisa a dizer é sobre essa intro maravilhosa feita pelo ProViper. O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. Ele iniciou um projeto para ajudar pequenos canais com a interface dele, né, tais como avatar, introduções para os vídeos e também backgrounds, né. Vale muito a pena conferir o canal do cara lá, se vocês gostarem dele lá, me recomendo, recomendo muito vocês verem. Se vocês gostarem aí, não se esqueçam de se inscrever lá, porque o cara merece muita atenção, ele realmente fez um ótimo trabalho. O defaultzinho lá na intro significa, está mais voltado para a minha nova série do canal, né, o trio default, que é a série que eu vou levar de comédia e aventura, né, que logo logo vou estar trazendo o segundo capítulo. E agora vamos às coisas pendentes do canal, né, que eu vou falar. Bem, eu vou agora fazer o seguinte, em regra de vídeos para postagem, eu vou postar vídeos aleatórios nos seguintes dias. Vou postar um vídeo na segunda-feira para terem a segunda e a terça para assistir. Vou postar um vídeo na quarta-feira para terem a quarta e a quinta para assistir. Irei postar um vídeo na sexta-feira para que tenham o final de semana inteiro para assistir. O da sexta-feira eu vou fazer por onde colocar o melhor vídeo na sexta-feira, para que todo mundo chegue a ver no sábado e domingo. Eu estou tomando essa decisão e não vai ser mais, assim, vídeos com data para ser lançado com dia, não. Porque eu vou ter que começar a postar vídeos aleatórios, porque eu já estou com 18 anos. Nessa segunda-feira, né, eu vou me apresentar na junta militar para saber se eu vou servir as forças armadas ou não. De preferência não, né, eu espero ser dispensado. E caso eu seja dispensado ou caso eu entre, de toda forma, eu vou começar a procurar um emprego para poder ajudar minha mãe e meu padrasto dentro de casa, né, tomar uma responsabilidade e também o dinheiro que restar para eu poder investir na minha máquina, no meu PC para gravar vídeos, né. Eu pretendo trabalhar para poder fazer vídeos e, é claro, o mais importante, me divertir jogando games mais atuais com mais tranquilidade, para o meu conforto pessoal, porque eu vou investir num processador novo, placa de vídeo nova, fonte nova, mais memória RAM para o PC. Eu quero deixar ele bem melhor e isso, com consequência, vai melhorar também os meus vídeos. E também, como eu falei, dos vídeos aleatórios, né. A gameplay que está rolando de fundo aí, como vocês podem ver, a do The Darkness 2, é um game que eu achei muito incrível, ótimos gráficos, uma ótima história e também é o seguinte, eu não vou fazer análise do jogo, né, ele tem um ponto negativo, que ele é muito curto, vocês veem ele em 8 horas, mas, como eu disse, não vou analisar isso, senão é análise. Se vocês quiserem uma análise desse jogo, ou melhor, uma review, porque análise já tem várias, se vocês quiserem um review desse jogo aí, eu posso estar trazendo, postem aí no comentário se vocês querem ou não, eu irei ler. E, acho que é mais isso que eu queria trazer, né, o meu PC, ele está gravando melhor, porque eu descobri que o meu processador, o meu Celeron Dual Core, ele não estava sendo usado ao máximo, ele estava só com 2GHZ de potência. Eu fui no BIOS e mudei lá, tive uma opção a mais e aumentei mais o GHZ, agora ele está rolando com 2,6GHZ, que é o que ele usa, né. Então, como vocês puderam observar, meus últimos vídeos, eles não tem mais lag que nem antes, eu estou podendo gravar melhor, eu voltei a utilizar o Fraps, porque ele tem um ótimo codec de vídeo, o DX Story está mais para vídeos editados, ou vídeos que vão exigir bastante FPS, né, que o Fraps não dá conta, e eu estou tentando melhorar mais aí, nessa questão de gravar vídeos com pouco lag. Estou trazendo, vou tentar melhorar mais um pouco o conteúdo do Classic Game Show, como eu fiz o último vídeo dos Power Rangers, cara, eu gostei muito do feedback dele, realmente aquele vídeo foi mais para reviver aquela série Power Rangers e relembrar o game, que, pô, muita gente na infância que gostava do Power Rangers com certeza jogou aquele jogo, cara, muito incrível. Então, pessoal, eu só queria trazer esse vídeo rápido, falar da introdução do canal, né, e é isso aí, pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam de visitar aí o canal do ProViper, né. Só queria trazer essas novas coisas do canal e avisar vocês que a partir de semana que vem, eu vou ter que tentar postar vídeos aleatórios, e se não vier num dia é porque não deu, porque como eu disse, agora eu estou numa fase da vida que vou ter que encontrar um emprego, ter mais responsabilidade, né, que eu não sou dessas pessoas que querem fazer nada, eu preciso para poder me manter, né, poder ter o meu processador, comprar minhas coisas, eu tenho que trabalhar. Então, talvez vocês possam até ter dias daí da semana que não possam vir vídeos, mas eu vou caprichar bastante, eu vou arrumar sempre um tempinho para fazer um vídeo legal, dá para fazer isso de boa, dá para poder se manter, dá para poder manter o canal legal e trabalhar ao mesmo tempo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de avaliar o vídeo aí, e muito obrigado, postem aí nos comentários aí que vocês acharam da introdução do ProViper, cara, porque eu fiquei iludido com ela. Então, revejam aí ela no final do vídeo, e até a próxima. Falou, fui, não se esqueçam de visitar o canal do cara, ele merece.